Teremos no Viva uma novela que nunca foi reprisada. Estou falando de Páginas da Vida, de Manuel Carlos, que passou originalmente em 2006 na TV Globo e que, inexplicavelmente, até hoje nunca foi reprisada, nem no Vala Pena Ver de Novo e nem no próprio Viva. Mas, enfim, dia 22 de novembro, o Viva vai se redimir e vai trazer essa novela que muitos estavam aguardando há muito tempo e alguns estão torcendo o nariz. Você é de que time? Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick, você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV. E hoje nós vamos falar de Páginas da Vida no canal Viva. Você gostou? Você não gostou? Eis a questão. Mas antes de você me responder se gostou ou não gostou, eu gostaria de pedir para você dar aquele like feliz e contente no vídeo de hoje e, é claro, se não é inscrito, se inscrever no canal e deixar um comentário. Como eu já disse, Páginas da Vida vai voltar dia 22 de novembro no Viva substituindo Da Cor do Pecado. Mas não era isso que o Viva tinha prometido. Na verdade, o Viva tinha prometido, depois de Da Cor do Pecado, a novela Alma Gêmea. Mas, mais uma vez, o Viva não cumpriu uma promessa. Ainda bem que o Viva não é o Pinóquio, né? Porque esse nariz já estava desse tamanho. Aí, enfim, de repente, você que estava aguardando Alma Gêmea, não se desespere que talvez o Viva passa em 2022. Mas vamos aguardar, não criemos cânico, como diz o Chapolin Colorado. Para quem não se lembra, Páginas da Vida é uma novela do Manuel Carlos, e se é uma novela do Manuel Carlos, é uma novela que tem uma protagonista, Helena. E essa Helena, de Páginas da Vida, foi a terceira e última Helena feita pela Regina Duarte. Ela já tinha feito a Helena em História de Amor e em Puro Amor. E Páginas da Vida foi a terceira e última. Mas, na verdade, nessa novela, quem roubou a cena não foi nem a Helena, e sim foi a Marta, feita pela Lília Cabral. Eu tenho uma teoria de que a Lília Cabral mudou de patamar na carreira depois desse personagem. Ela sempre fazia coadjuvante, personagens secundários, mas depois de Páginas da Vida, Lília Cabral foi para as cabeças, virou protagonista. Ela entrou para um outro patamar dentro da Globo, dentro da dramaturgia. E com todo mérito, porque ela fez uma Marta insuportável, que a gente amava odiar. Ou mulherzinha ruim. Quando as crianças nasceram, o pediatra fez os exames de praxe e constatou, pelas características, os olhos meio puxados, amendoados, a língua grossa, as orelhas implantadas mais abaixo, a menina teria síndrome de Down. E se fosse só isso, não é, doutora Helena? Olhinho puxado, línguinha grossa, orelhinha baixa. Mas não! A criança fica retardada, incapaz, limitada, dá um trabalho do cão. Deus me livre! Imagina! Ainda mais uma menina quando crescer, que inferno de vida que eu vou ter! São crianças com desenvolvimento intelectual mais lento, o desenvolvimento motor mais lento. Ninguém sabe ainda o potencial de uma criança dessas, nem onde ela pode chegar. Uma criança que não tem condições de fazer nada sozinha, que vai depender de mim pra tudo! Olha, doutora Helena, eu não tenho dinheiro, eu não tenho paciência, eu não tenho dom pra caridade! Isso do que a senhora está dizendo é um absurdo, dona Marta, um absurdo! Ah, absurdo, absurdo, porque não é a senhora que vai ter trabalho! Olha aqui, doutora Helena, a senhora não sabe um terço da minha vida. Eu perdi a minha filha, eu tenho um marido infartado na UTI de um hospital, eu tenho um filho adolescente, e eu vou levar pra casa dois bebês, sendo que um com defeito! Ah, não, a senhora me desculpe, mas não dá pra encarar mesmo! A senhora pense o que a senhora quiser de mim! Calma, calma, dona Marta, espera! Reflita bem, se dê um tempo pra refletir. Trata-se de uma vida preciosa como de qualquer outra criança. E o mundo espera por ela do jeitinho que ela é. Outro personagem também que teve um destaque importantíssimo em Páginas da Vida, contribuiu muito pro sucesso da novela, foi o Alex, feito por Marcos Caruso. Marcos Caruso, olha, parabéns pra ele também, que deu um show defendendo o Alex, o marido da Marta, da Lilia Cabral. Eles tiveram embates extraordinários, inclusive tem até uma cena que passava no video show, que eles tiveram uma briga, e ele empurrou a Lilia Cabral, e ela acabou batendo mesmo, de verdade, numa mesa lá. Precisou até ir pro médico depois, mas a cena valeu e apareceu na novela depois, viu? A Lilia Cabral continuou a cena como se nada tivesse acontecido. Pra refrescar nossa memória sobre Páginas da Vida, vamos relembrar a sinopse. Por meio de uma bolsa de estudos, Nanda foi estudar artes na Holanda. Em Amsterdã, ela conhece outra brasileira, Olivia, e elas se tornam grandes amigas. Olivia está na cidade com o marido Silvio, em Lua de Mel. Nanda revela à amiga que está grávida do namorado, Léo. Após a recusa de Léo em aceitar sua gravidez, Nanda decide voltar ao Brasil com Olivia. No Rio de Janeiro, Nanda é atropelada, levada para o hospital e atendida pela médica Helena. Grávida de um casal de gêmeos, a moça não resiste e morre. Mas Helena consegue salvar os bebês. No entanto, uma das crianças portadoras de síndrome de Dow é rejeitada pela avó, Marta, uma mulher intransigente e amargurada, que não aceita a neta com síndrome de Dow que a filha deixou. Os avós ficam com o menino, batizando de Francisco, enquanto Helena esconde de todos que adotou a menina com Dow, a quem dá o nome de Clara. Anos depois, Olivia, com o casamento com o Silvio desfeito, envolve-se com o Léo. Ele retorna ao Brasil porque descobriu que tem um filho. E com o apoio de Olivia, está decidido a adotar pela posse do menino. O avô Alex, o Marcos Caruso, não abre mão da guarda do Francisco. Mas a avó Marta faz de tudo para que o neto fique com o pai, visando um bom retorno financeiro. Afinal de contas, o Léo deu para a Marta um cheque, me parece que de um milhão de dólares. Então, claro que a Marta ia passar o neto para a frente sem dó nem piedade. Inclusive, com essa informação, ela pensou, se um neto vale um milhão, eu pego a outra neta que eu deixei com a Helena, com a médica, e também vendo por mais um milhão. Já faço dois milhões. Essa Marta não vale nada, hein, gente? Porém, Alex, Léo e Olivia não imaginavam que a menina de Nanda, que julgavam morta, está viva e bem próxima com Helena. A única que sabe de sua existência é Marta, que tinha acordado com a médica a adoção da criança. O dilema de Helena será revelar ou não a todos que Clara, filha de Nanda, é criada por ela. Correndo assim, o risco de perder a guarda da menina. Pois é, que dilema, não? É uma história bem interessante. Esse núcleo era muito interessante, da Marta, da Helena, do Alex. Esse embrólio é o que salvava a novela, porque para mim, o resto dos núcleos de Página da Vida é bem sofrível. Você achava diferente? Coloca nos comentários a sua opinião, porque aqui você sabe, minha opinião é para ser respeitada, não é para ser desmerecível, né? Então é isso, gente. Páginas da Vida volta dia 22 de novembro de 2021, no Viva. E eu gostaria de saber se você gostou dessa notícia, se você está ansioso, se você vai ver a novela. E tudo isso você conta aí nos comentários, que você sabe que eu adoro interagir. Gente, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já vai dando aquele like feliz e contente. Se é novo aqui no canal, o link, ó, duas opções de vídeo para você dar uma conferida. E no mais é só. Um abraço. Valeu. E até mais. Tchau.